A edição do Balanço Geral nos bairros no Parque Mutirama foi um sucesso. Quero agradecer a iniciativa TV Record Goiás, que tem aberto espaço, trazer alegria para a nossa comunidade goianiense. E em breve teremos outro Balanço Geral nos bairros e quem sabe, aqui no Parque Mutirama. O sorteio de prêmios era o momento mais esperado. A Bem-me-quer enxovais não ficou de fora. Olha, ela vai renovar todo o enxoval da casa com edredom, cortinas, tapetes, capa para sofá, tudo para a casa dela mesmo. Teve também a irmã Soares. O ganhador ou a ganhadora vai escolher os produtos que preferiram, que precisar na casa deles, né? Geralmente eles colocam o piso, reforma a cozinha, os banheiros. O supermercado Tatico, mais uma vez, sorteou um ano de compras grátis. A ganhadora desse prêmio, ela vai ficar aí 12 meses, ou seja, até julho de 2023, comprando, né? Por conta da rede Tatico. A Uni Evangélica atendeu o público e sorteou uma bolsa de estudos. Nós potencializamos a educação na vida das pessoas. Então, esse é o nosso principal objetivo, formar pessoas para transformar o mundo. O grupo Tectron garantiu a segurança do evento e mostrou o que tem de melhor. Muita gente não sabe que a gente também faz produto, né? Parte de limpeza, lava-roupas, aromatizante, tem uma lista grande aí de produtos aí para o pessoal. O projeto Vício Tem Cura atendeu pessoas que enfrentam problemas com os vícios. Pessoas que já tentaram na psicologia, na psiquiatria, em clínicas, mas não alcançou a cura dos vícios. Então, esse tratamento nós temos todos os domingos, ali na Avenida Goiás, no centro de Goiânia, e passamos para a pessoa, não informações, mas nós passamos para as pessoas a cura dos vícios. E claro, não podia faltar muita música boa. Nunca mais tu ligou, liga pra mim, amor, vai. Ai, que saudade da gente. Cansei de ser o palhaço dessa relação. Sempre fiz de tudo e você me dizia não. Não me ajude a segurar, essa barra quer gostar de vocês. Essa bandida rouba coração na cama, geme alto e diz que ama, depois se esquece de vez. Terminou comigo pra quê? Se quer me pegar toda vez que me vê. E na hora do sorteio, só alegria. Luciano ganhou o presentão da construção e vai reformar a garagem, que vai virar uma pizzaria. Cimento, piso, acabamento, tijolo, que era o que estava faltando, né, pra gente fazer algo. A Maria levou pra casa o Vale Compras da Enxovais Bem Me Quer e vai dividir com a família toda. Luzinete ganhou um ano de compras no supermercado Tatico. Veio em boa hora. Teve alguns imprevistos de perca de emprego, mas Deus sempre cuidou. Eu sempre confiei que Deus, assim, Ele... É basta confiar, que Ele tudo resolve. Mais uma prova de... Mais uma prova, sem dúvida. A próxima edição do Balanço Geral nos Bairros acontece no dia 30 de julho, em Amápolis.